A CIDADE NO BRASIL 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 Ei, ei, ei! Cadê todo mundo? A IEM parece ter evacuado a cidade devido à atividade elevada de inumanos. Parece mais uma desculpa para fazer experimentos perigosos. Eu acho que seu palpite estava certo. Eles podem estar usando um estoque enorme de núcleos inicializadores. A instalação está fortemente protegida. Espere resistência ao chegar. Quer dizer que eles não vão ficar felizes em me ver? Estou chocado. Isso aqui é uma cidade fantasma. Jarvis, onde está a instalação? Está a poucos metros à frente, senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais alguém por perto? Civis? A evacuação se iniciou nesta manhã. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. O Teleton só quer saber de energia limpa. Mas posso apostar que a Mônica estava envolvida nisso. Ela lidou com a redistribuição dos bens Stark dentro da IEM. Ah, apostei certo, então. Obrigado, Avengers. Vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos até que comecem a atirar em você. Inimigo atacando! Não dá para saber se eles foram demorados. Estão com as armas que se tiram de volta... Não dá para saber se eles estão gömados. Ainda não dá para saber se eles são inimigos... A irrigação. Não dá para saber se eles são inimigos. Não dá para saber se eles foram atirar em você. Não dá para saber se eles estão me. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Estou progredindo. Fique dentro do alcance da caixa e mantenha a A&M longe. Já passei do primeiro para a A&M. Tchau. Estou quase lá. Tchau. 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 Seja lá o que estiver atrás dessas portas, A&M está disposta a destruir tudo para esconder. Ah, não. Isso não é bom. Nada bom. É a tecnologia do meu reator ARC, mas gigante. Isso pode arrasar cidades. O que a IEM tá pensando? Foi pra você, bonitão. O reator está ficando cada vez mais instável. Deve desligá-lo, senhor. Tirar esses amplificadores é a única forma de desligá-los. Puxa o reator. Puxa o reator. Puxa o reator. Puxa o reator. O que é isso? Ainda faltam vários núcleos, Igor. Eu acho que mereci ouvir. Bom trabalho, Diego Vez. Bom trabalho, Diego Vez. Não foi tão difícil, né? Bom trabalho, Diego Vez. 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 mesmo a um punhado de núcleos inicializadores. A I.M. não deve demorar para localizar o que me era. E sem uma base de operações, bom, nós vamos ter muita chance. Então, não me decepcione. E... Boa sorte. Isso é muita pressão. Não, é que... É, eu não vou negar. Ok. Não posso decepcionar o Sr. Stark. Jarvis, por onde eu começo? A segunda assinatura tem pontos dispersos em torno de um grande ponto central, sugerindo uma concentração significativa de potenciais núcleos inicializadores. Devem estar armazenados em um único local, talvez uma estrutura. Beleza. Beira lá, tá dois. Avestou alguma coisa? Tá tudo limpo aqui. Tá tudo limpo aqui. Equipes Alpha, Bravo e Charlie, desliguem por enquanto. Fiquem fora deste canal até encontrarem os alvos. O Dr. Banner parece estar sofrendo com o falecimento do nosso amado capitão, Srta. Kahn. Segundo seus relatórios, ele retornou ao quimera determinado a solucionar os eventos do dia A, mas se frustra cada vez mais com suas aparentes falhas. Ah, é claro. O Bruce se sentiu pouco. Eles todos parecem sentir, Srta. Kahn. Achei um estoque na Seção 12. Destruindo. Continuem atirando, continuem atirando. Outro reto. Outro reto. Outro reto. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?